E você já sabe, temos um encontro marcado todas as quartas da noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E as nossas talentosas desta semana, que dividirão sua história conosco, serão as produtoras rurais, embaixadoras do Rally Mulheres do Agro e fundadoras do grupo Mulheres do Agro de Mangueirinha, as irmãs Ana e Edna Franciosi. Nós te esperamos! Beijo no coração! Beijo no coração!